Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão vendo? Daqui a pouquinho começa a live do jogo pra gente fazer todo esse pré de Atlético e o Bragantino mas antes a gente vai voltar a fazer um quadro que eu gosto muito aqui do canal que é como eu escalaria o Atlético pra gente explicar um pouquinho sobre a partida mostrar uma visão eu acho que vai ser um dia importante da gente falar sobre escalação afinal o Atlético tem alguns desfalques consideráveis o Atlético vai pro jogo sem Nico Nico é um cara de um encaixe muito imediato na defesa do Atlético fazendo um papel duplo ali tanto de zagueiro em alguns momentos mas às vezes de lateral esquerdo um zagueiro de muita mobilidade um zagueiro que sai pra pressionar muito bem então vai fazer falta no meio-campo não está vivendo seu melhor momento apesar de um ótimo segundo tempo contra o Flamengo mas óbvio que a gente vai lamentar a ausência de Davi Terence mas acho que também é bom pro Terence este momento de ausência no time titular até mesmo pra ele poder descansar é um jogador que precisa que está 100% pra render o suficiente e a gente já está numa fase da temporada que a maioria dos jogadores está muito desgastado pra terminar a gente tem o desfalque de um dos jogadores que vem rendendo melhor no Atlético nos últimos jogos que vem sendo o Renato Kaiser então existem substitutos óbvios que devem ser as escolhas do Valentim do Lazzarone do Paulo Alduori na zaga a gente deve ter a entrada do Zé Ivaldo é sempre importante a gente deixar claro que eu vou passar a minha escalação que é diferente das opções que o treinador vai escolher inclusive na zaga eu já mudaria deve ser Zé Ivaldo deve ser Pedro Rocha e deve ser o Guilherme Bissoni mas falando um pouquinho sobre o jogo na parte técnica na parte tática o Atlético deve enfrentar uma equipe que vai ter a bola se comporta bem com a bola o Bragantino é um time de mecanismos ofensivos e de um trabalho longivo isso precisa ser levado em consideração o entrosamento não é apenas dos jogadores os jogadores já se conhecem muito bem mas os jogadores também conhecem muito bem o trabalho do Maurício Barbieri sabe então é mais fácil de se adaptar de ter cenários ali onde os jogadores sabem o que fazer na hora que fazer como fazer e vem sendo um momento de muitos testes por parte do Barbieri que para mim um dos grandes técnicos do futebol brasileiro ele vem testando um time com dois centroavantes ele vem testando um time com o Pedrinho no meio campo tentando suprir a grande perda do Bragantino na temporada que acaba sendo o Claudinho que foi vendido para o futebol russo já está jogando no Zenit inclusive se adaptou muito rápido a equipe lá europeia sabe então o Pedrinho já foi testado ali dois centroavantes você teve o Arthur por dentro com o Elinho e com o Eijo por fora sabe é um Bragantino que tenta buscar uma formação ideal para chegar bem na final da Sul-Americana porque óbvio eles estão fazendo um campeonato brasileiro de destaque mas o sonho dos caras também é a Sul-Americana assim como a gente que não faz um campeonato brasileiro tão bom mas está na final da Copa do Brasil então os dois times estão ali brigando em duas competições estão seguindo os dois caminhos de maneira relevante e o Atlético está nessa necessidade de pontuar o Atlético está buscando ter uma tranquilidade para os momentos mais necessários do campeonato brasileiro onde vai ter que olhar para as Copas se eu não me engano faltam quatro jogos para a final da Sul-Americana Bragantino Ceará Inter e Atlético Mineiro jogos difíceis jogos difíceis até mesmo o Ceará do professor Tiago Lunes vem se recuperando sabe então o Atlético vai olhar para esse jogo contra o Bragantino que é um time que tem dificuldade em casa tem dificuldade contra jogar contra times mais fechados e é mais uma oportunidade pontuar se o Atlético empatar todos os jogos até o final eu tenho certeza que não cai matar na hora de vir uma vitória no Brasileirão mas vamos falar sobre o time como eu escalaria o Atlético quais seriam os 11 jogadores que eu optaria como titulares nesse confronto número um goleiro Santos sem dúvida acho que o Santos tem que ter ritmo de jogo acho que o Santos tem que ter uma sequência até mesmo para ser o goleiro decisivo que a gente imagina tanto no campeonato brasileiro quando a gente precisar quanto nas copas Santos vem de uma atuação muito destacável contra o Flamengo talvez tenha sido o nosso melhor jogador contra o Flamengo então a gente precisa daquele Santos para pontuar para ter uma segurança porque o Atlético vem passando um momento na defesa que é um momento de sofrer gol em todos os jogos então a gente sabe que em algum momento nossa defesa vai ser superada mas se a gente tiver o Santos ali no melhor momento a esperança é que a gente não tome gol trio de zaga vamos lá Pedro Henrique Pedro Henrique vem voltando a jogar bem Pedro Henrique vem forçando menos saída de bola Pedro Henrique vem ganhando muitas pelo alto vem começando a acompanhar por baixo de maneira mais eficiente que os grandes problemas do Pedro Henrique para mim era um pouco de afobação Pedro Henrique é um líder do vexado do Atlético e ninguém tem dúvida mas ele precisa ser o coadjuvante da defesa ele não precisa ser o líder ele não precisa ser o cara que fala mais alto ele precisa ser um bom companheiro para o Thiago Eliano o Thiago Eliano é o líder nessa defesa sabe então acho que o Pedro está voltando a entender isso está voltando a jogar futebol então zagueiro pela direita o Pedro zagueiro por dentro o Thiago Eliano o Thiago Eliano é um zagueiro indiscutível é um dos poucos jogadores que eu acho que são indiscutivelmente titulares no Atlético titulares absolutos assim bom por baixo bom por cima nos lançamentos os lançamentos do Thiago Eliano vão ser muito importantes isso aí vocês não tenham dúvida porque é um jogo de muita pressão o Bragantino pressiona desde lá de trás então até para o Atlético ter algum tipo de saída a bola longa do Thiago Eliano vai ser fundamental e aí entra o grande ponto que eu queria debater com vocês da zaga a tendência é que jogue o Zé Ivaldo e o Zé Ivaldo não vem mal só que o Zé Ivaldo vai jogar pela esquerda e o Zé Ivaldo costuma jogar pela direita ele se sente mais confortável pelo lado direito e ele já falou isso o Zé é um zagueiro desto sabe e do lado esquerdo ou direito do Bragantino você tem o melhor jogador dos caras que acaba sendo o Arthur em algum momento você vai ter esse confronto porque cada vez mais o Arthur joga por dentro ou traz o jogo dele para dentro afunila o jogo sabe aí eu fico pensando será que o Zé na uma posição que não é dele enfrentando um dos atacantes mais rápidos de mais um contra um no futebol brasileiro será que ele vai conseguir ter essa vantagem não sei se vai conseguir sabe então eu pensaria no Fasson de titular não tendo o Nico vou ser bem sincero o Fasson vem naquele estigma do pênalti cometido mas eu pensaria no Fasson sem dúvida nenhuma então é a primeira discordância que eu tenho aí do Valentim do play de volantes acho que não tem mistério é Eric Cittadini dois jogadores que vem tendo cada vez mais capacidade de proteger a área mas o que eu mais gosto deles é a capacidade de transição rápido jogadores que atacam transicionam e defendem bem sabe são jogadores que tem um espaço muito bom no Atlético acho que combinam muito com esse modelo de jogo o Eric cada vez jogando melhor mais discretinho ali o Citta quando cresce o time cresce junto com ele Cittadini é muito influente no Atlético sabe então sem mistério nenhum nas alas também acho que é óbvia escolha sei que existe uma ala que gosta e defende muito o Kelvin mas acho que nesse momento Marcinho é importante sabe até por uma noção defensiva maior e o jogo do Bragantino passa muito pelo jogo dos pontos Cuejo Elinho o próprio Arthur sabe sempre trazendo para dentro para buscar a finalização então Marcinho tem que estar ali até em alguns momentos subindo menos dando mais sustentação para esse momento defensivo não deixar o Cuejo receber e partir para esse 1x1 do outro lado a mesma coisa o Abner vai ter muito trabalho com o Arthur não sei se vai ser um jogo que o Abner vai conseguir subir tanto sabe então tenho esse receio acho que a gente vai ver muito mais uma linha de 5 do que uma linha de 3 propriamente dito a gente já tem a linha de 4 formada a frente a linha de 3 então por enquanto Santos Pedro Thiago Fasson Abner Cittadini Eric Marcinho e no trio de frente Nicão extremamente necessário extremamente importante aumenta muito o desempenho do Atlético quando o Nicão está jogando e quando o Nicão está bem e acho que o Nicão tem tudo para fazer um bom jogo até mesmo pensando nessa bola longa se é o cara que recebe essa bola longa e começa a gerar jogo sabe aí você tem o Bissoli no comando de ataque substituindo o Kaiser rascar uma escolha óbvia não tem nem outra alternativa acho que o Bissoli também é um cara que gera apoio ajuda nas construções acho um bom jogador entrou muito bem contra o Flamengo acho que a gente precisa dizer isso e para terminar mais uma discordância eu não entraria para o Pedro Rocha acho que o Pedro não vem fazendo por onde nas últimas atuações ser esse titular eu pensaria no Jader deixaria o Pedro para o segundo tempo acho que o Pedro pode ser muito importante mas acho que o índice de acerto do Jader a habilidade do Jader a capacidade de ser imprevisível do Jader pode fazer com que o Atlético consolide ainda mais esse garoto na equipe principal e seja uma peça muito importante para as finais eu aposto muito no Jader como um 10 como um 8 como um atacante que chega na área então gostaria de ver ele jogando com esse time titular porque as últimas oportunidades do Jader foram com a equipe reserva então não dá para ter muito uma noção então seria esse meu time daqui a pouquinho começa a live do jogo conto com vocês tamo junto a nós adeus